Tá gravando, né? Mais uma música de composição Eric Brad, Nélio Real. Acho que foi uma das músicas mais rápidas que a gente fez, não? Em uma hora. Acho que foi isso, não? Em uma horinha a gente fez. Essa música fala de quê? Chegou uma mensagem com a gente. Tá gravando, vambora. Vamos falando, tá conhecendo, daqui a pouco vai acabar a bateria. Hoje tá fora. Em uma hora de estresse, esperando o Nélio Real. Comecei a escrever a parada, esse tempo a gente finalizou. E é mais ou menos assim. Quando chega a noite fria, mas frio que eu penso em você. Faz falta nessa casa ter perfume e não exala mais. Ai, por mim eu queria poder te encontrar, mesmo que seja de dia. Na praia que eu atender, eu vim pra lidar. Só pra provar que com você sou uma história. Sou capaz de cura, de fazer feliz. Se quem é a paz te fez, pra nunca mais te separar. Foi Deus que nos uniu. Pai, do coral. Pai, do coral. Pai, do coral. Pai, do coral. Não tem nome, a gente tá decidindo ainda. A gente fez em uma hora. Hoje eu tô lá de Bagdá. Tá pra falar de Bagdá, tá cansado. Mas tamo junto. Isso aí, 2014 é tudo nosso. Solta não. Não, 2015, 2015, 2015, está acabando. Proibir treinamento. Corta, corta!